Além de ser um dos pastores mais famoso e polêmico do Brasil, Silas Malafaia conquistou uma grande fortuna capaz de lhe proporcionar uma vida bem confortável. Mas você já parou para pensar como vive esse religioso? Neste vídeo, você vai descobrir tudo sobre a vida luxuosa de Silas Malafaia. Nascido no dia 14 de setembro de 1958 no Rio de Janeiro, Silas Lima Malafaia desde criança participava de cultos domésticos e acompanhava os pais em eventos evangélicos. Começou a pregar o evangelho desde adolescência profundamente influenciado por seu pai. Foi na adolescência também que conheceu Elisete, com quem se casou e juntos passaram a compartilhar do mesmo objetivo, pregar o evangelho e ver a obra de Deus avançar para todo o Brasil. Na Igreja Assembleia de Deus do bairro da Penha, na Taquara, no Rio de Janeiro, foi onde sua jornada de fé começou ao lado de seu sogro, José Santos, e logo tornou vice-presidente na qual ficou por muitos anos. Em 2010, após o falecimento do seu sogro, Malafaia assumiu a liderança da Assembleia de Deus da Penha. Sua primeira medida foi adicionar o nome Vitória em Cristo para caracterizar como sua própria igreja. E hoje se chama Assembleia de Deus Vitória em Cristo Adevec. Ele é graduado em psicologia e, além de pastor, o famoso religioso também é empreendedor de muito sucesso e foi apresentando um dos primeiros programas evangélicos da TV brasileira que ele se tornou um pregador famoso e popular, levando o Evangelho de Jesus através da televisão para milhares de fiéis para todo o Brasil. E hoje ele é um homem realizado e dono de um império religioso que mais cresce a cada dia. Casa Muita gente tem curiosidade de saber onde mora o pastor Silas Malafaia. Como líder de uma instituição religiosa que mais cresce a cada ano, o religioso tem o padrão de vida de causar inveja a muitos seguidores de sua igreja, já que ele leva uma vida sem limites e com muito conforto. Ele mora numa mansão dentro de um condomínio de luxo no recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro. Isso mesmo. É aqui que a fachada imponente de sua casa luxuosa se destaca. Um imóvel de dois pavimentos grande, mas não suntoso. Mesmo assim, nem todo fiel pode ser digno de ter um imóvel neste lugar. Isso é para quem tem forte poder financeiro, como exemplo, um líder religioso. É neste lugar bem mais requintado que fica a enorme residência que Silas Malafaia e sua esposa Lizette de fato escolheu para morar. A estrutura da casa é impressionante, com fachada que parece um castelo. Assim que entra, é recebido por uma mesa de jantar enorme, com louça que brilham aos olhos. É decorado com muitos objetos dispostos pelas estantes e em mesinhas. Os móveis talhados em madeira parecem saídos de um castelo, imensos, pesados e escuros. O local conta com academia privativa, sauna, garagem que comporta vários carros, possuindo também uma enorme piscina. Isso sim que podemos dizer que é uma verdadeira fortaleza do Silas Malafaia, contando com todo o luxo e conforto que se possa imaginar. E essa mansão do pastor chega a custar mais de 4 milhões de reais. Apartamentos Além de morar numa mansão luxuosa, Silas Malafaia possui imóvel de alto padrão no exterior, como esse apartamento de dois quartos em Boca Raton, na Flórida, comprado por 149 mil dólares, uma bagatela de quase 800 mil reais. Ele possui também três apartamentos em um condomínio não especificado, que seria para seus filhos, avaliado em 400 mil reais cada um. E além de outros quatro apartamentos pequenos no recreio dos Bandeirantes, adquirido na planta por 450 mil reais, segundo informações do jornal O Globo. Entre a casa luxuosa e seus apartamentos, são totalizados nove imóveis que Silas Malafaia possui. Viagens Silas Malafaia, desde que tornou pastor, passou a maior parte do seu tempo viajando, com o objetivo de pregar a palavra de Deus. Mas, como todo ser humano não é de ferro, no final do ano de 2022, ele resolveu deixar a Bíblia e o púlpito de lado e decidiu viajar para tirar uns dias de férias. Isso mesmo! Porém, o religioso não tem uma ambição tão grande na hora de tirar seu descanso, como escolher o lugar onde passará suas férias merecidas. É a férias que marcou a vida do pastor O pastor foi aqui mesmo no Brasil. Ele se hospedou em um resort em Pojuca, litoral sul de Pernambuco. A viagem aconteceu junto também de seu cunhado, o pastor Oseia Santos. Conforme vemos na foto, o pastor Silas Malafaia curtindo o bem bom, gozando a vida, se refrescando nas águas bastante calmas no resort de luxo Nanai. O Nanai oferece uma experiência ao estilo Maldivas. Os bangalôs inspirados no continente asiático são o ponto alto. O mais deslumbrante é o Master, que comporta três adultos e uma criança. Já o bangalô de luxo é mais procurado por casais. Além de restaurante, bar e piscina, o local oferece cafeteria, spa, sauna, entre outras diversões. Segundo o pastor Paulo Marcelo, para relaxar nesse resort à beira-mar com essa paisagem paradisíaca do litoral sul de Pernambuco, chega a custar em torno de R$ 4.700 a estagia, conforme ele escreveu. Já o site DCM informou que o preço das diárias varia entre R$ 2.352 a R$ 6.670. Malafaia e sua esposa aproveitaram muito bem o parque aquático, com mais de 6 mil metros quadrados de piscina, com raias para natação e hidromassagem, salão de beleza, biblioteca, boutique, saunas, sala de jogos, fitness center e L. Exclusivo. Depois, é claro, o dono da Assembleia de Deus Vitória em Cristo foi fortemente criticado pelos internautas. E para os críticos, ele ainda escreveu. Petistas e fuxiqueiros se mordam. Silas Malafaia já realizou outras viagens também para o exterior, como nos Estados Unidos, mas apenas com o objetivo de pregar seu evangelho. Itens de luxo Aos 64 anos, Silas Malafaia anda impecavelmente penteado e se veste com apuro. Há anos, compra roupas e acessórios na mesma loja de um shopping na Flórida. O bigodão preto que o acompanhou desde a juventude foi tirado há décadas para rejuvenescer sua imagem. Para trabalhar em seu escritório, ele usa o cardigan da grife Tommy Hilfiger, de acordo com essa matéria da Folha de São Paulo, acompanhado de uma calça social e sapatos de verniz pretos. Como muitos pastores, também é adepto de relógio dourado e de um anel de ouro na mão direita. E é esse um dos itens de luxo caríssimo que ele próprio fez questão de revelar o valor. Você quer saber o preço do anel? Esse aqui custou 4 mil dólares. Com o meu dinheiro. Isso mesmo, cerca de 21 mil reais custa seu anel que o deixa mais estiloso durante suas ministrações e palestras. Carros de luxo Silas Malafaia também é amante de carros e prefere manter segredos sobre quais os carros que ele, a mulher e os filhos dirigem. Mas ele aparece em um vídeo dirigindo esse carro da Toyota. Um carro de maior sucesso no Brasil e no mundo. Um veículo grande com design imponente, estando avaliado em cerca de mais de 90 mil reais. Pelo vídeo, trata-se do modelo ano 2016. É um Corolla 2.0 Flex de alto luxo com câmbio automático e inúmeras soluções tecnológicas. O interior do veículo possui um amplo espaço e acabamento impecável, com todo o requinte de um verdadeiro carro de luxo. E talvez seja por isso que o preço desse deslumbrante carro pode chegar a ultrapassar de mais de 90 mil reais, dependendo das especificações. Um outro veículo que também ocupou a garagem de Silas Malafaia foi uma Mercedes-Benz E500 blindada da Alemanha. Um enorme carro modelo de luxo, capaz de oferecer muito conforto e segurança para todos seus passageiros. Possuindo um acabamento interno espetacular, conforme mostra as imagens. Esse brinquedinho está avaliado em cerca de 450 mil reais. E para se ter uma ideia de preço, um veículo mais novo desse carro pode custar mais de 900 mil reais. Segundo Malafaia, ele doou sua Mercedes blindada para sua igreja. Um outro veículo que supostamente pode ser do Silas Malafaia trata de um Sorento, que já foi inclusive fragrado na garagem de sua casa. Compare essa foto da garagem com essa da internet. Trata-se de um Kia Sorento modelo 2012. Conforto, estabilidade, segurança, tem tudo nesse carro que pode acomodar até 7 pessoas. No interior do veículo tem um espaço amplo, muito bom para quem tem família grande. E se Malafaia for realmente dono desse belo carro, pode ser que ele tenha investido a bagatela de mais de 60 mil reais. E para usufruir de um modelo mais novo da Kia Sorento, precisa desembolsar mais de 200 mil reais. Avião Para poder elevar a mensagem de Jesus em lugares distantes do Brasil, somente um avião particular sempre à disposição. E isso não é problema para o Silas Malafaia, já que ele comprou no ano de 2009 o seu próprio avião. Um jato Cesar Sightation 3 fabricado em 1986. E para ter um jato desse, Silas Malafaia precisou investir uma enorme fortuna de 12 milhões de dólares. Cerca de mais de 20 milhões de reais na época. Mas a aeronave valia muito mais, cerca de 16 milhões de dólares. Ou seja, mais de 27 milhões de reais. A aeronave, apesar de ser de segunda mão, está muito bem conservada, com capacidade para 10 lugares. Sofá, cozinha, sistema individual de entretenimento e autonomia de 8 horas de voo. Em sua fuselagem está escrito, favor de Deus. E é nesse brinquedinho que Malafaia e sua família se locomovem pelo Brasil e no exterior a serviço da igreja. E é no hangar do aeroporto da cidade de Sorocaba, interior do estado de São Paulo, que fica guardado seu jato. E conforme ele gosta de falar, abre aspas, avião da igreja. Fecha aspas. Mas vale ressaltar que ele é o dono da instituição. Logo, dono de todo o patrimônio que ele guarda. Inaugurado no ano de 2014 no bairro da Penha, no Rio de Janeiro, a nova sede da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo Adevec, fica a 300 metros da atual sede. Liderada pelo pastor Silas Malafaia, é um dos templos mais imponentes já construído pela instituição. A obra do novo templo custou aos cofres da igreja mais de 300 milhões de reais e levou 19 meses para ficar pronta. Valor pago por meio de contribuições de dízimos e ofertas dos fiéis. A mega igreja possui capacidade para abrigar cerca de 6 mil fiéis. Fortuna. Como palestrante e conferencista, Silas Malafaia sempre escreveu livros e possui muitos publicados, sendo eles de grande aceitação do público. São obras compradas quando lançadas por fiéis de sua igreja, e por isso tem vendas expressivas batendo milhares de cópias, além também de outros produtos como CDs e DVDs de pregações com grande aceitação do público evangélico. O religioso ainda tem suas empresas. Isso mesmo, ele fundou em 1999 a editora e gravadora Central Gospel, considerada uma das maiores editoras evangélicas do país. E no ano de 2005, em apenas três meses, a editora vendeu 100 mil bíblias de 120 reais cada uma, divididos em 10 vezes sem juros, um recorde ainda inédito no mercado da literatura brasileira. No ramo da música, a Central Gospel também propaga o amor revelado em Jesus através dos louvores de seus artistas consagrados. Silas Malafaia também é dono de uma empresa de ação social, que dividem o mesmo prédio de sua editora, a Associação Vitória em Cristo AVEC, que atualmente atende mais de 3 mil pessoas diariamente por meio de projetos sociais espalhados pelo Brasil e na África. A AVEC é mantido por contribuições feitas voluntariamente por fiéis de todo o Brasil. Mas a maior receita de Silas Malafaia vem certamente da sua igreja, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Como pastor, o religioso atrai muitos seguidores, e todos que viram membro de sua igreja são obrigatórios ser contribuinte de dízimos e ofertas para a ajuda da obra. No decorrer da vida como um dos religiosos mais famosos, ele acumulou uma verdadeira fortuna. Só para ter uma ideia da dimensão da riqueza de Silas Malafaia, estima que ele desembolsava mensalmente milhões de reais para se manter na TV Bandeirantes. É isso mesmo, uma quantia absurda e que quase nem rendia tanta audiência, mas atraía novos fiéis para sua igreja. E com todo esse seu tino comercial, Silas Malafaia conseguiu a proeza de uma fortuna absurda, e de um patrimônio estimado em 150 milhões de dólares. Tudo isso gerado através de suas empresas. De acordo informado pela revista norte-americana Forbes, de 2013, Malafaia nega possuir tal fortuna e que seu patrimônio seria em torno de 6 milhões de reais apenas. Mas o fato é que a riqueza de Silas Malafaia pode ainda ser bem maior nos tempos de hoje. Diante de tudo que apresentamos, é de se imaginar que o Silas Malafaia de fato possui uma fortuna multimilionária. É aí, gostou do vídeo? Então não esqueça de deixar aquele like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Aproveite também para assistir um desses quatro vídeos que aparecem aqui na tela. e até a próxima!